A Polícia Militar de Piuí recebeu uma nova caminhonete Mitsubishi L200 4x4. O veículo foi destinado pelo deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, por meio de emenda parlamentar. A nova viatura foi entregue ao capitão Marinho, comandante da centésima décima Companhia de Polícia Militar daqui de Piuí, neste último sábado, dia 18 de maio. Estiveram presentes o deputado e o chefe de gabinete dele, o piunhense Frank Almada. Além de vereadores e lideranças políticas do município. O deputado Marcelo Álvaro Antônio disse que tem priorizado o Piuí na destinação de recursos do mandato e que a nova viatura vai reforçar a estrutura da polícia e fortalecer as ações de segurança pública, principalmente na área rural do município.